Achei o três e o quatro que deu e não quis acreditar que tinha sido há tanto tempo atrás Um exemplo de bondade e respeito do que o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem, a minha escola tem gente de verdade Alguém falou, fim do mundo, fim do mundo, já passou, vamos começar de novo o todo e todos por um O sistema é mouse, mas minha turma é legal, viver é foda, morrer é difícil, te ver é uma necessidade, vamos fazer um filme O sistema é mouse, mas minha turma é legal, viver é foda, morrer é difícil, te ver é uma necessidade, vamos fazer um filme E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? Sem essa dica estou sozinho, somos muito mais que isso Somos pinguim, somos golfinho, homem seri e beijoflu Leão, leão, leão marinho, eu preciso e quero ter carinho, liberdade e respeito Chega de opressão, quero viver a minha vida em paz Quero brilhante amigos, quero irmãos e irmãs Quero me dizer cisma minha, mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida é vê-la como um musical dos anos trinta E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, como é que se diz eu te amo? E hoje em dia, vamos fazer um filme E hoje em dia, vamos fazer um filme E hoje em dia, vamos fazer um filme E hoje em dia, vamos fazer um filme